O Corpo de Bombeiros aqui de Maringá já registrou mais de 300 ocorrências de casos de incêndio em terrenos baldios aqui em Maringá. A situação está preocupante, faz algum tempo que não chove, o mato está seco e tem gente que vai lá e coloca fogo e causa um transtorno danado. Reportagem com Bruno Gerardi. Essa é mais uma cena como tantas outras já vistas há vários anos. Um terreno com mato alto e em chamas. Perto dele, os bombeiros trabalhando e os moradores preocupados. Na hora que eu percebi, as chamas já estavam altas. Na verdade foi o meu filho que escutou os barulhos da grama ali, do mato estralando. E ele falou, mãe, corre que o fogo, vamos apagar. Aí eu vi que a labareda estava muito alta, entrei em contato com o Corpo de Bombeiros. Uma área bastante extensa, uma vegetação que nós chamamos de colonhão, um tipo de grama que cresce bastante alto e de bastante difícil combate. Nesses casos, o incêndio pode começar por dois motivos. Como explica este aspirante do Corpo de Bombeiros de Maringá. Então a gente tem as duas causas aí, que seria o natural, que parte devido à estação do ano, à umidade da atmosfera. E também tem aqueles que a gente chama de causados pelo homem. Que pode ser desde bituca cigarro, até uma pessoa que faz lá a roçada do seu terreno, acaba juntando essa vegetação e tacando fogo. Esse incêndio ocorreu neste fundo de vale, que fica no Jardim Ipanema e em Maringá. Ninguém se feriu e os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Só que essa foi só uma das mais de 300 ocorrências deste tipo que aconteceram na cidade este ano. No caso de incêndios ambientais causados por pessoas, ele dá a dica. Vamos evitar fazer a queimada, fazer a roçada e depois você queimar esse mato. Deixa esse mato ali, a própria natureza vai absorver isso daí, vai virar adubo natural da terra. E também tomar cuidado, se você acabou de fazer a sua roçada, se o mato do seu terreno está seco, a pessoa tacar algum tipo de lixo, algum tipo de bituca de cigarro lá, vai acabar acumulando isso daí e vai se tornar um incêndio maior. Para os bombeiros, o maior problema nos fundos de vales é chegar até as chamas. Na realidade, esses incêndios são mais complicados devido ao acesso a eles. E a gente vai com uma guarnição de três homens lá. Então é uma área bem grande e que a nossa viatura, que é um caminhão, não vai conseguir chegar lá onde deve chegar. O que deve se atentar é que as pessoas não entrem em pânico, porque muitas vezes esse fundo de vale vai pegar fogo naquela vegetação e não vai se propagar de nenhuma maneira para nenhuma casa, nenhum domicílio, não vai ter vítimas. Então a gente acaba deixando até o incêndio evoluir, porque vai ser muito mais inseguro combater ele do que realmente deixar ele se extinguir por conta. Por isso, além da população manter os terrenos limpos sem queimar o que é retirado, é importante que a prefeitura também faça a sua parte. Da mesma forma que os terrenos de iniciativa privada tem que ser feita a manutenção, os fundos de vales também precisam passar por essa manutenção. Obrigado. Obrigado.